Você está curtindo o pancadão, um prédio de som E você está curtindo o pancadão, um prédio de som Você está curtindo o pancadão, um prédio de som Você está curtindo o pancadão, um prédio de som E você está curtindo o pancadão, um prédio de som E você está curtindo? E você está curtindo? Você está curtindo o pancadão, um prédio de som E você está curtindo o pancadão, um prédio de som